Infraestrutura. Então eu peço que meus companheiros da turma de infraestrutura fiquem em pé, por favor. Certamente, esse pessoal de infraestrutura é ali em frente. As políticas podem acontecer, os gabinetes estão discutindo as coisas, o vereador está ali, está aqui, mas quem mantém a cidade limpa, a cidade funcionando, o transporte funcionando, a iluminação acesa, somos nós da infraestrutura. Uma salva de palmas para vocês. Foram três meses viajando pelo Brasil. De Manoel Chapadinha Maranhão até o Docinho de Pelotas. Passando pela Laguna Ipersalena de Ararual e por Maricá Rica. E nossas turmas aqui tinham municípios que eram do tamanho de bairros de outras cidades. Mas uma coisa é certa. Os problemas, independente da população, independente do tamanho do município, os problemas são os mesmos. O orçamento apertado, a pressão política no dia a dia das nossas atividades, a iluminação que tem que estar acesa, o transporte que tem que acontecer, as pessoas vão e vêm, as praças que tem que estar em boas condições para o lazer de todas as pessoas. O que fazer com nove ou nove mil toneladas de resíduos coletados diariamente? Todos os municípios têm problemas parecidos. E agora, no encerramento do curso, é a hora de nós buscarmos soluções. E essas soluções, elas acontecem no presente. Não é imaginando o futuro. A transformação acontece no nosso dia a dia. Com três dimensões. Uma dimensão pessoal. Essa dimensão pessoal, nós somos o gerente de projeto da nossa própria vida. E como a gente aprendeu, o projeto tem um início e um fim. E entre esse início e fim das nossas vidas, nós temos que dar as melhores entregas possíveis. Essa dimensão pessoal é muito importante. A segunda dimensão é a dimensão cognitiva. Todo dia, nós aprendemos alguma coisa. Seja por livro, seja por professores, mas principalmente, e eu dou valor à conversa, ao bate-papo. E principalmente, no aprendizado pela empatia. E isso é muito importante. A gente teve muita empatia nesses três meses que a gente ficou aqui. A gente teve muita conversa, além, é claro, de algumas aulas. E a terceira dimensão que completa as duas iniciais, a dimensão pessoal e a dimensão cognitiva, é a dimensão coletiva. Ninguém está sozinho no mundo. Ninguém aprende as coisas só para guardar em si ou ter uma grande biblioteca em casa. Se você não coletivizar o seu aprendizado, coletivizar o seu potencial, nada tem sentido. Então, a terceira dimensão é a dimensão coletiva. E nós aprendemos muito nesses três meses essa dimensão coletiva. Porque, certamente, agora, todos nós estaremos conectados. Todos nós estaremos em rede, conforme for pedido. De uma forma ou de outra, pelo zap, pelo e-mail, ou simplesmente pelo pensamento, nós estaremos sempre conectados. O que interessa é o seguinte, essa coleção é importante porque nós somos gente e é a gente que faz as coisas. Somos nós, as pessoas, que construímos tudo. Não são as leis, não são os órgãos, não são as políticas, somos nós que construímos. Uma coisa certa, nós não precisamos usar a palavra resiliente para saber que, independente do nosso município, de 50 mil, de 10 mil, coisa que não tem ainda aqui nesse curso, ou de 6 milhões, nós somos gente brasileira. E brasileiro sabe trabalhar. Obrigado.